Enquanto a saudade dela aperta o verde me negando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me usou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ei, se conformar, não desise Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Liga e eu não atendo, ela incise Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me negando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me usou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ei, se conformar, não desise Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Liga e eu não atendo, ela incise Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Fez e conformada, não desise Eu tenho que trocar de chip 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 E eu disse, vai E vai achando que não vai sofrer E que vai simulizar me esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o tempo vai passar Quando a resfaga de saudade ir embora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo o don, 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 don E aí se vai, e vai achando que não vai sofrer E que vai ser moleza não esquecer Se depara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o tempo vai passar Quando a ressaca de saudade empurra por mim Não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Fazendo o don, 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 don Fazendo e chama, e chama o menino E a Dona Izete do Ciclado A gente bate no vocal, joga pra cima e vem Jama no piseiro, nego duro Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu O bando desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que me trocou A onda gira, a fila anda O tempo passa, o nó esquece da minha cama Querendo o seu de uma bolacha do pacote Só quer daquela que fica, quer ficar e não pode Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente É nada não, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela senta diferente É nada não, com ela é mais quente Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu O culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que me trocou A onda gira, a fila anda O tempo passa, o nó esquece da minha cama Querendo o seu de uma bolacha do pacote Só quer daquela que fica, quer ficar e não pode Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem e cê não tem Vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente É nada não, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela senta diferente É nada não, com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela senta diferente É nada não, com ela é mais quente Jama num piseiro, um nego do olho E a semana inteira eu vou beber Quero gocifizeiro com você E se ligar no som do meu gravão E aumentar o som do volume do meu paredão E a semana inteira eu vou beber Quero gocifizeiro com você E se ligar no som do meu carrão E aumentar o som do volume do meu paredão É nada não, com ela é quente É nada não, com ela é quente E as alminhas tremem, jogam, jogam o rabitão E aumentar o som do volume do meu paredão E aumentar o dashpinam, jogam o banheiro do seu paredão E a semana inteira eu vou beber, quero o que se fizeram com você Vou se negar o som do meu carrão, e aumentar o som do volume do meu paredão E a semana inteira eu vou beber, quero o que se fizeram com você E se negar o som do meu carrão, e aumentar o som do volume do meu paredão E na 4x4 eu vou botar pressão E as novinhas treme, joga, joga o habitão E na 4x4 eu vou botar pressão E as novinhas treme, joga, joga, e chama o menino E a semana não essential E essa é a semana inteira eu vou botar pressão Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Pra dar de dar aquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, dona A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, dona Música 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 Nosso sonho é massa, você vai gostar. O piseiro tá rolando, não pode parar, essa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim. Música 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 Tudo por causa de um print, de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Mas foi só eu falar que não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos, amor no motel E destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonar Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonar Acabei de ser expulso da minha própria casa E eu que tava errado eu tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Mas foi só eu falar que não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos, amor no motel E destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonar Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonar Eita, piseiro bom Tchau É fácil, é fácil Com a estrela no céu É contar o meu jardim É fácil, é Com a estrela no céu É contar o meu jardim Bora curtir, fala menino E essa parte o play, papai Tô no encargo importado Uma ação pra todo lado Dinheiro caindo na conta E eu dou conta do recado Tô espalhado na capa Eu só não fico na ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as gata Hoje a festa é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente encontra por hora Não vou cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô garçando no chão Já nasceu mais uns dez mil É fácil, com a estrela no céu É contar o meu jardim É fácil, é fácil Com a estrela no céu É contar o meu jardim É fácil, é Com a estrela no céu É contar o meu jardim Salão em carro importado Uma ação pra todo lado Dinheiro caindo na conta E eu dou conta do recado Tô espalhado na capa Só não fico na ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as gata Hoje a festa é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente encontra por hora Não vou cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô garçando no chão Já nasceu mais uns dez mil É fácil, com a estrela no céu É contar o meu jardim É fácil, é fácil Com a estrela no céu É contar o meu jardim É fácil, com a estrela no céu Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O vaqueiro tá em alta, as loucos puxando o paredão E a mulherada arrumada, o nebri e a galera descendo até o chão E o louco tornando a vaquejada, é burro rolando no chão, é muito desmantel E a galera correndo, a pisadinha do vaqueiro O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show Traz em vida pro raqueiro que se é e aí sorou O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show Traz em vida pro raqueiro que se é e aí sorou E até caprichado tem menos um beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Ao invés da história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você é tudo, ou tudo que eu tinha pra dar Mas eu te adianto nada, você só queria me usar Se eu não consegui dormir, ou não é cafeína A culpa é da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar ou não faltou esquema A culpa é da morena, o beijo da morena Podia ter caprichado bem menos um beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você é tudo, ou tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou nada, você só queria me usar Se eu não consegui dormir, ou não é cafeína A culpa é da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar ou não faltou esquema A culpa é da morena, o beijo da morena A culpa é da morena, o beijo da morena Eu cheguei no piseiro e vi essa danada E tá chapada de cachaça Enquanto eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a alma Eu cheguei no piseiro e vi essa danada E tá chapada de cachaça Enquanto eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a alma Eu chego abertinho dela, o mandadão assentada Vou olhar pra rabada essa safada Quase olha pra mim, se começa vai dar o fim Eu deixo de descer, sei que eu faço gostoso No malito, ali ela me escuta, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Eu cheguei no piseiro e vi essa danada E tá chapada de cachaça Enquanto eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a alma Eu cheguei no piseiro e vi essa danada E tá chapada de cachaça Enquanto eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a alma Para de olhar pra mim, se começa vai dar o fim Eu deixo de descer, sei que eu faço gostoso No malito, ali ela me escuta, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão E você é meu pão Alguém me fez Desacreditar que existe amor Quando meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou aqui Sem encergar O sentimento que você tá sentindo E pra você, amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar Meu coração me diz que tu só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar E é por isso, amor, pra te amar E é por isso que eu estou aqui E é por isso, amor, pra te amar E é por isso, amor, pra te amar E é por isso, amor, pra te amar E é por isso, amor, pra te amar